Em Pradópolis, uma batida entre carro e caminhão bitrem matou uma jovem de 24 anos ontem de manhã na rodovia Deputado Cunha Bueno. Segundo o motorista da carreta disse à polícia, o HB20 invadiu a pista contrária e mesmo ele tirando para o acostamento não conseguiu evitar a colisão frontal. Elenice Barbosa, que dirigia o carro, morreu na hora. A passageira de 26 anos foi levada à Santa Casa de Guariba com ferimentos leves.